Ele fala sobre o poder desapegar, né? O poder deixar pra lá. E aí... É nesse que... Você já passou daquela frase, quando você foca no que você tem... É esse mesmo aqui, ó. É nesse que eu pedi agora? É, é aqui, ó. Achei que você tinha pulado, ok? Não. Não vai pular. Eu parei que faz isso aqui. Tem uma página só com essa frase. Gente! Quando você se concentra no que lhe falta, você pega o que tem. Porém, quando você se concentra no que tem, você consegue o que lhe falta. De novo. Então é um poder... Não, de novo. Essa frase é muito forte. Eu preciso marcar. Quando? Ah, marcar a página. Entendi. Não, mas é sério. Marcar, tipo assim... Ó, tipo, gente. Página 60... Ou, 70. Isso pra mim foi, assim, uma coisa óbvia. Mas foi um baita aprendizado. Sabe quando vir, assim, a chave, você fala... Cara, como é que eu nunca li esse livro antes? Você fala assim, eu sou uma vitória nova. A cada livro que eu leio, eu falo isso. Isso aqui também faz parte de desenvolver a antidão do que você tem, né? Muito! Total, total. Então, quando se concentra no que lhe falta, você perde o que você tem. Ou aí, quando se concentra no que tem, você consegue o que lhe falta. Isso pra mim, eu consigo aplicar isso em maneiras muito práticas, assim. Quer ver? Um exemplo banal aqui. Tô com um Joe. Aí, eu começo a focar em como o relacionamento do meu amigo ou da minha amiga é mais legal do que o meu. Porque eu fico olhando nas redes sociais. Por exemplo. O que foi? Eu tô brincando. Foi só até ali. Lá do bolo. Aí você começa a olhar nas redes sociais. Nossa! O relacionamento de fulano é muito mais legal. Óbvio, porque ele tá na rede social, né? E aí, de tanto eu falar de olhar o relacionamento do outro, eu começo a criticar o que eu tenho. E aí, o Joe vai falar o quê? Nossa, que menina já tava nunca mais satisfeita. E aí, eu fico olhando do outro e perco o que eu tenho. Agora, se eu foco no que eu tenho, então, dos pontos positivos do meu relacionamento, dos pontos a melhorar, posso tentar melhorar também. Além de não perder o que eu tenho, eu ganho aquilo que eu não tenho. Que é um companheirismo, um relacionamento mais agradável, se não fosse, no caso. Enfim, uma maneira prática de aplicar isso. Gente, tá bom. Agora, eu achei mais uma coisa pra adicionar no meu grande aprendizado desse livro. Como deixar isso mais fácil e focar no que eu tenho. Pra ganhar aquilo que eu... E às vezes a gente ganha algo que a gente não tem e que a gente tá tão grato, tão feliz por aquilo que a gente já tem, que quando a gente ganha algo que a gente não tem, a gente nem percebia que a gente precisava daquilo. Porque a gente já tá grato por aquilo que a gente tem. Enfim, isso foi uma virada de chave pra mim.